Depois de dias de silêncio desde que o presidente americano, Donald Trump, impôs tarifas a 200 bilhões de dólares em produtos da China, os meios de comunicação do país asiático controlados pelo Estado começaram a responder na semana passada com uma incomum campanha contra a guerra comercial com o Washington. Em uma série de editoriais e artigos de opinião, os jornais e emissoras de travessa passaram a recordar o histórico passado chinês para assegurar que o país resistirá uma vez mais a pressões, a avareza e a arrogância americanas. Toda a China e seu povo estão sendo ameaçados, disse editorial publicado na agência China e no Diário do Povo, porta-voz do Partido Comunista. Para nós, isto é uma verdadeira guerra do povo. Outra declaração lida no noticiário da emissora CCTV dizia que a China lutaria por um novo mundo e superaria o impacto econômico da disputa. Depois de 5 mil anos de vento e chuva, a que a nação chinesa não resistiu, questionava o locutor. Já o jornal Global Times, voz de Pequim no idioma inglês, acusou o governo de Trump de enganar os americanos a respeito de quem seriam as verdadeiras vítimas das sobretaxas. A taxação causará muitos danos autoinfligidos e são de difícil sustentação no longo prazo, diz o texto. A China, por outro lado, vai evitar se prejudicar. Posteres com ilustrações de militares chineses vencendo invasores americanos também entraram em circulação, junto a pedidos para que as pessoas comecem tiláquia chinesa, um produto nacional, de forma a mitigar a guerra do Zewa. A enxurrada de artigos e comentários de tom nacionalista sucedeu, na semana passada, ao anúncio de Pequim de que responderia às medidas do governo Trump com novas taxas sobre produtos americanos cerca de 60 bilhões de dólares em mercadorias a partir de 1º de julho. Para a analista, as deliberações levaram a uma defesa nacionalista e contundente do sistema, de modo a insistir que a China não cederia à pressão estrangeira. Essa liderança, obviamente, percebe que é vulnerável à crítica pública e está tratando de isolar-se de uma acusação de que a China fez concessões sob pressão. A economia está estreitamente vinculada à política, tanto no Zewa como na China, aponta Glaser. O objetivo é mostrar que Xi Jinping está tomando conta desse assunto, que, como fez em outras ocasiões, o então líder chinês, Mao Tse-Tung, que governou de 1949 a 1976, ele também tentará tirar proveito de uma situação ruim, afirma Annie Mahibrad, especialista em temas chineses na Universidade de Canterbury, na Nova Zelândia. A resposta nacionalista apresentada nos meios dirigidos pelo Partido Comunista aponta a estimular o apoio popular a Xi, unindo a população chinesa contra as forças estrangeiras hostis, agrega. Desde que Xi aboliu o limite temporal de sua presidência, no ano passado, as notícias sobre descontentamentos com o governo cruzaram as fronteiras chinesas. Seus críticos o acusam de concentrar ainda mais o poder e de promover uma campanha de culto a sua personalidade em nível inédito desde os tempos de Mao. O mandatário também tem estado sob a mira da comunidade internacional por conta das denúncias sobre sistemas de vigilância massiva da população, de queixas de trabalhadores por jornadas laborais desmedidas e de detenções de membros da minoria muçulmana em campos de detenção na região de Xinjiang. A cruzada do Zewa também levou a uma pressão sobre diferentes países para que rejeitem os investimentos chineses em alta tecnologia, principalmente a 5G sendo o auge dessa discussão a polêmica envolvendo a gigante de telefonia Huawei e a prisão, no Canadá, de sua diretora financeira, Meng Vanshou. Mas a gestão de Xi também se viu em apertos por outros temas internos, a segunda maior economia do mundo tem titubeado em alguns indicadores recentes. A perda de empregos, a desaceleração do crescimento, o aumento da dívida, a falta de investimentos privados, a escassez de crédito e até temas mais urgentes, como o abastecimento de grãos e carne de porco, também causaram descontentamento em distintos setores da sociedade. Tem havido certo questionamento a Xi entre a elite chinesa, por concentrar um excesso de poder em suas mãos e por conduzir mal a economia e a relação com o Zewa, opina Glazer. No entanto, não há evidências de que a crítica das elites tenha debilitado a posição de Xi ou de que o público em geral compartilhe desses questionamentos. Como resposta, Xi disse em janeiro que o Partido Comunista deve fazer grandes esforços para enfrentar grandes riscos em todas as frentes, segundo a agência Xinhua. Para Elizabeth Economin, diretora de estudos asiáticos do Centro de Estudos com o Núcio On Foreg Relations, recorrer ao nacionalismo não apenas pode servir a Xi para culpar o Zewa pelos problemas internos chineses. Acho que Xi tem medo de aparentar fazer concessões ao Zewa de uma maneira que prejudique a dignidade e a soberania da China, especialmente em um ano de aniversários delicados, opina Glazer. É que em 2019 se comemoram 70 anos desde que Mao fundou a República Popular da China, 60 anos desde o fracassado levante do Tibete contra o governo chinês e uma década desde os distúrbios étnicos em que morreram centenas de pessoas em Xinjiang noroeste chinês com parcela de população muçulmana. Mas, sobretudo, é o trigésimo aniversário das manifestações estudantes que pediam mudanças democráticas na China, e que culminaram em uma sangrenta repressão armada na Praça Tiananmen, um dos fatos que mais ressentimento ainda geram perante a cúpula política chinesa. Há relatos de que o acesso à Wikipedia será bloqueado na China por conta da efeméride, de que, em 4 de junho, Xi, por sua vez, tem exigido desde o ano passado controles mais rígidos da internet e mais doutrinação para garantir que a geração de jovens se converta em construtora e herdeira do socialismo. Impulsionar o sentimento nacionalista em torno da guerra comercial serve a alguns propósitos para a liderança de Xi. Colocar os EUA como malvados em vez do Partido Comunista é uma ferramenta conveniente de distração ao redor de 4 de junho, opina Economing. Com a desaceleração da economia chinesa, a inflação crescente afetando sobretudo a alimentação básica e a carne de porco e a preocupação pela reserva chinesa de grãos, é questionável se a retórica nacionalista terá o efeito desejado, comenta.